Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje, correção da disciplina de matemática referente à semana do dia 1º a 4º de junho, páginas 95, 96 e 98. Vamos à correção? Então, primeira questão, Laura foi a uma loja de informática comprar um notebook e um mouse. Observe como ela organizou em um quadro suas possibilidades de compra. Então, tem mouse e notebook. Você percebe aí no quadro a organização que ela fez referente à questão da compra, né? Então, logo abaixo, tem a seguinte questão. Agora, complete as multiplicações e determine quantas possibilidades diferentes Laura tem para escolher um notebook e um mouse nessa loja. Então, você vê aqui abaixo. Quantidade de modelos de notebook, 2. Quantidade de modelos de mouse, 3. Total de possibilidades de realizar a compra. Então, multiplica-se 2 vezes 3, igual a 6 possibilidades. Ou então, 3, quantidade de modelos de mouse, 2, quantidade de modelos de notebook. E fica 3 vezes 2, igual a 6. Total de possibilidades de realizar a compra. Então, vocês percebem que aquela modificação posso fazer de uma forma, posso fazer de outra, conforme as nossas aulas explicativas de conteúdo. Portanto, Laura tem 6 possibilidades diferentes de realizar a compra, né? Próxima questão. Rosana vai comprar um celular de determinado modelo. Ela pode escolher uma entre 3 opções de cores e 3 opções de memória interna. Para determinar todas as possibilidades de escolha, construímos o seguinte esquema. Então, aqui tem um esquema com 3 possibilidades de cores e cada cor aí representando um celular tem 3 possibilidades de gigabytes, né? Então, 3 possibilidades de cores e cada uma delas 3 possibilidades de gigas, né? Então, letra A pergunta para você. Deixa eu deixar aqui um espaço mais tranquilo para vocês poderem enxergar, né? Na correção, quantas possibilidades diferentes ela tem para escolher esse modelo de celular? Escreva uma multiplicação para responder a questão. Então, vocês podem colocar 3 vezes 3 igual a 9. Rosana tem 9 possibilidades. Se fosse 6 opções de cores, aí já na questão B, e 3 opções de memória interna, quantas seriam as possibilidades de escolha, né? Então, meninos, aí vocês vão representar aí no caderno de vocês, se você quiser fazer um rascunho, um esquema semelhante ao apresentado nessa atividade. Vocês podem fazer para vocês rascunharem e perceber as possibilidades, porque aqui o espaço é pouco também. 6 vezes 3 igual a 18. Então, 18 opções diferentes de escolha. Então, são essas possibilidades para vocês fazerem essa montagem na atividade. Em certo restaurante, os pratos são montados combinando um tipo de macarrão. Então, esses pratos são montados, né? Então, ali tem possibilidade de combinar a questão do macarrão com um tipo de molho. De acordo com as opções ao lado, quantas são as possibilidades de prato nesse restaurante? Então, você vai pegar 4, né? 4 é o quê? Aí está falando que tem a combinação de pratos, né? Então, você vai pegar 4 vezes 3, que é igual a 12. Ou 3 vezes 4, que é igual a 12. Então, possibilidades aí são 12 possibilidades, né? Agora, você vai perceber uma informação aqui, que é a respeito do giga que tem no rodapé. CGB é informática unidade de medida, né? De capacidade de fazer um armazenamento que significa gigabyte. Eu já tinha citado para vocês, mas é só para vocês fixarem, uma fixação na memória. Memória interna, capacidade que um aparelho tem para armazenar arquivo. Então, GB significa gigabyte e a memória interna é capacidade de armazenamento de arquivos. Continuando. Efetue mentalmente e escreva os resultados das multiplicações a seguir. Então, é a continuação das nossas aulas, né? Que eu trouxe exemplos para vocês. E aqui, nada mais é do que a resolução daqueles exercícios. Então, 9 vezes 10 é igual a 90. Lembra a respeito de quando multiplica por 10, acrescenta-se um zero? Então, 9 vezes 1 é 9. É só você acrescentar o zero à direita do resultado e fica 90. 9 vezes 10, 90. E continua. Na letra B, 93 vezes 10, 930. 7 vezes 100, aí 700. Quando é multiplicado por 100, acrescenta-se dois zeros. Estão lembrados? 612 vezes 100 é igual a 61.200. 61.200. 8 vezes 1.000 é igual a 8.000. 71 vezes 1.000 é igual a 71.000. Quando multiplica por 1.000, acrescenta-se à direita. 3 zeros, estão lembrados? Pois então, complete cada item com um número adequado. 21 vezes 10, 210. Então, a continuação da atividade 1. B, 105 vezes 10, 1.050. 101 vezes 1.000, você vai ter aí 101.000. 130 vezes 10, 1.300. Então, percebam-se sempre. Multiplicar por 10, acrescenta um zero à direita. Multiplicar por 100, dois zeros. Se multiplica por 1.000, três zeros à direita. Observe os cartões de Felipe e de seus amigos ao final de um jogo. Então, tem os cartões de Felipe, Marli e do Edson. Então, você percebe a forma que está exposta os cartões. Aí, abaixo. Sabendo que o cartão vermelho vale 10 pontos, o azul 100 pontos e o verde 1.000 pontos, resolva os itens, sem realizar cálculos por escrito ou na calculadora. Então, estime quem obteve a maior pontuação, menor pontuação também. Então, a maior pontuação, para você ver visualmente aí, você percebe Marli, que é maior pontuação. Menor pontuação, aqui está dizendo sobre Felipe. Felipe tem a menor pontuação. Se você for verificar isso aí, a respeito dos cartões, observando a questão das cores. Letra B. Qual foi a pontuação de cada um dos três amigos? Então, você vai perceber que Felipe, 6 vezes 10, igual a 60. Lembre-se da questão de adicionar o zero, quando é por 10, apenas 1. 3 vezes 100, 300, dois zeros. 60 mais 300, mais 1.000. Ele teve, então, um total de 1.360. É a pontuação de Felipe. Marli, 3 vezes 1.000, igual a 3.000. Apresentou-se três zeros à direita, porque fez a multiplicação por 1.000. 10 mais 100, mais 3.000, igual a 3.110 pontos de Marli. Edson, 6 vezes 100, 600. 2 vezes 1.000, 2.000. 600 mais 2.000, igual a 2.600 pontos que tem Edson. Essa foi mais uma correção da nossa disciplina de Matemática da semana do dia 1º a 4º de junho. Dúvidas que surgirem sobre a correção ou das videoaulas, podem encaminhar mensagem via grupo WhatsApp. Agradeço a todos pela companhia nessa correção e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!